Temos vários pontos de monitorização ao longo do país inteiro, mas focamos-nos sobretudo na zona sudoeste, porque é a zona mais quente em termos de mar e é a zona onde as espécies não indígenas têm estado a fixar-se, a estabelecer e a proliferar. A maior parte destas espécies não indígenas têm a capacidade de se fixar sobre as espécies nativas, cobrem-nas e, por exemplo, nos animais filtradores impedem que estes existam a função de filtração, não nos permite que se alimentem ou que respirem. Médio e longo prazo, isto significa que vamos ter uma homogenização dos oceanos, ou seja, todas as espécies acabam por ser as mesmas em todos os portos, em todo o mundo. Aqui na Islândia nota-se que a grande maioria destas espécies vêm agarradas aos cascos, sobretudo cargueiros, mas também há alguns voleiros que também chegam cá e trazem espécies. São espécies, algumas destas, que só 2020 é que foram identificadas e encontradas cá. Tínhamos estado antes e não tínhamos encontrado. Isto significa que a diversidade diminui, que as espécies nativas deixam de ter espaço e capacidade de competir e acabamos por ter tudo igual. Se há uma praga que mata uma, mata tudo, em todo o mundo, basicamente é isso. Neste momento não é uma prioridade, estamos em crise económica, a Islândia está a sentir a crise económica e por isso isto não é uma prioridade neste momento. ção cacera Cacera Cacera